Agora aqui eu vou iniciar o processo para fazer o desgaste disso daqui para colocar a fechadura. E agora eu vou iniciar o processo para fazer o desgaste. A medida que eu preciso, então ter a tupia, facilitem bastante esse serviço. É só posicionar aqui, verificar se está tudo certo. E agora o próximo passo é fazer essa furaçãozinha da chave, que vai o miolinho da chave.